Poco X4 GT ou Samsung Galaxy A34, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria O Poco X4 GT vem com uma bateria de 5080 mAh. Já o Galaxy A34 vem com uma bateria de 5000 mAh. Referente ao peso dos celulares O Poco X4 GT pesa 200 gramas e tem 8,87 milímetros de espessura. Já o Galaxy A34 pesa 199 gramas e tem 8,2 milímetros de espessura. Referente à tela O Poco X4 GT vem com uma tela IPS LCD de 6,6 polegadas Full HD Plus com 144 Hz com 407 PPI. Já o Galaxy A34 vem com uma tela Super AMOLED de 6,6 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 390 PPI. Referente às câmeras No Poco X4 GT, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 64 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra é uma câmera de 2 megapixels, para fotos macros. Já o Galaxy A34 vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 48 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra é uma câmera de 5 megapixels, para fotos macros. Já na câmera frontal, o Poco X4 GT vem com uma câmera frontal de 16 megapixels. Já o Galaxy A34 vem com uma câmera frontal, de 13 megapixels. Já no quesito desempenho, no Poco X4 GT, você vai encontrar o processador Dimensity 8100, com 8 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Já no Samsung Galaxy A34, você vai encontrar o processador Dimensity 1080, com 8 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Poco X4 GT, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Poco X4 GT, ou Samsung Galaxy A34? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.